Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Ednardo Zumbanzi. Se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. Hoje a gente vai falar das angiospermas. Quando nós falamos das angiospermas, estamos a falar de plantas que têm flores e que têm sementes cobertas. Visto que nós temos sementes cobertas, lá nós vamos encontrar frutos. E essas angiospermas são divididas em monocotledonas e em dicotledonas. Você pode observar aqui o prefixo mono, mono de um, e aqui vai observar o prefixo de, de dois. Logo, vamos ter um cotledono e aqui vamos encontrar dois cotledones. Mas o que é cotledono? Cotledon, estamos a falar de folhas embrionárias. Estamos a falar das primeiras folhas que você observar durante o processo de germinação. Então, nas monocotledonas você tem uma só folha e nas dicotledonas você tem duas folhas. Qual é o exemplo? Você vai encontrar isto no milho, você vai encontrar isto aqui no feijão. E outras diferenças, além da quantidade de cotledones que nós podemos ter, ou que nos permite diferenciar as monocotledonas das dicotledonas, é a raiz. A raiz das monocotledonas é fasciculada, ou seja, é cabeleira. Você vai encontrar raízes com o mesmo tamanho, você não vai encontrar a raiz principal. E nas dicotledonas você encontra uma raiz aprumada, ou pivotante, você ali vai encontrar a raiz principal. E no mais avante, ao fazer o corte transversal do caule de uma monocotledona, você vai encontrar as feijas vasculares difusas, ou espalhadas. E ao fazer o corte transversal do caule de uma dicotledona, você vai encontrar as feijas vasculares organizadas. Continuando, as flores das monocotledonas são trímeras, enquanto as flores das dicotledonas são pentámeras ou tetrámeras. O que isto quer dizer? Que tem cinco e quatro pétalas, enquanto aqui tem simplesmente três pétalas. E terminando, ao observar as folhas das monocotledonas, você vai encontrar as nervuras paralelas. Isto que nos permite dizer que tem folhas paralelas de nervas. E ao observar as folhas das dicotledonas, você vai encontrar nervuras ramificadas. O que nos permite dizer que são nervuras reticulinervas. Então, se você gostou deste vídeo, desta aula, comente alguma coisa, diga se você gostou, qualquer coisa aí. E não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.